E como a plaquinha já disse, sejam muito bem-vindos ao seu novo apartamento em meia praia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, mais uma excelente oportunidade. Na verdade pessoal, uma oportunidade imperdível. Vamos direto ao ponto, vamos mostrar o que é interessante desse apartamento. É um apartamento que tem muita procura numa mercadoria como essa. Olha só que vista sensacional, uma vista definitiva. Isso aqui é o que todo mundo busca na praia, quadra mar com uma vista dessa, melhor que muito frente mar. Olha que vista panorâmica, vista maravilhosa pessoal, é isso que o pessoal busca. Você que mora longe, é de outro estado, você quer vir pra praia e não adianta, você quer ver o mar. E olha só a oportunidade que eu trago pra vocês, mercadoria exclusiva da nossa imobiliária em Vista Littoral SC. Vai vender muito rápido, tá? Então entre em contato, não perca tempo. Entre em contato, agenda uma visita. Pabllo viu o vídeo, gostei do apartamento, quero saber mais detalhes. Acredito que no vídeo você vai ter uma noção muito boa do apartamento. Então entre em contato, vai vender muito rápido. Oportunidade imperdível. Residencial São Francisco, quadra mar, rua 215, em Meia Praia. O São Francisco pessoal, é um empreendimento de frente pro mar, é um condomínio frente mar. Nós temos aqui quatro blocos, dois de frente, outro atrás e mais um bloco na parte de trás. Depois eu mostro pra vocês no vídeo. É um condomínio que pega uma quadra toda, vai até de frente pra avenida. Aqui pessoal, esse terreno do lado é miliungo, todos já conhecem esse terreno aqui. Ele já tá permutado, quem vai construir vai ser a Embraede. Uma construtora muito renomada de Balneário Camboriú. Uma das melhores construtoras, não só de Balneário, mas do Brasil. Tá uma construtora excelente mesmo. Vai construir aqui. Então o projeto deles, a ideia é recuar as torres e fazer torres altas, né? Pra, digamos, agregar mais valor. Fazer um lazer enorme aqui. Então é uma vista panorâmica, talvez você perca alguma vista um pouco pra cá. Mas essa vista aqui, ó, é uma vista definitiva. Uma vista incrível de toda a orla de Itapema. Poucos apartamentos te proporcionam isso, tá? Apartamentos de milhões, de 4, 5 milhões, vai te proporcionar essa vista. E esse aqui tá com preço de oportunidade. Então não perde tempo, entre em contato. Como a gente sempre fala, vista de milhões com preço de oportunidade. Vamos lá conhecer o restante do apartamento então, pessoal. Vamos conhecer em detalhes. Vamos começar aqui pela área social, o living do apartamento. Porta principal de entrada, com o living totalmente integrado, com dois ambientes. Sala de TV, bem espaçosa, bem confortável. Em seguida nós temos a mesa de jantar com vista pro mar. Aqui você já consegue ver, ó. Então você já está jantando, almoçando e já tá vendo o mar. Pena que não tá um céu azul, senão estaria refletindo o céu aqui. Tudo azulzinho, maravilhoso. Apartamento com 3 dormitórios, sendo uma suíte e surpresinha no final do vídeo. Fica até o final, todos os dormitórios nós temos vista pro mar. Então fica até o final, acompanha. Já vai se inscrevendo no canal pra acompanhar essas e outras oportunidades que eu trago pra vocês. Então, cozinha bem funcional, uma planta bem distribuída, uma planta cozinha em L, né? Bem prática também. Já ao lado nós temos a lavanderia. Um apartamento como esse, você também pode ter uma renda excelente com locação de temporada. Fatoramento muito bom, um apartamento como esse. É praticamente um frente mar. Uma vista realmente sensacional. Então nós temos aqui uma boa sacada externa com churrasqueira. Seus churrascos não serão mais os mesmos, hein? Imagina você final do ano vendo os fogos de final de ano aqui. Não tem preço, né pessoal? É qualidade de vida que a gente sempre fala, né? Itapema é uma das cidades que mais valoriza. Uma das melhores cidades pra se viver. Uma cidade que muita gente busca pra trabalhar a vida inteira, quer se aposentar. Então é uma cidade que muitos procuram pra isso, né? Pra descansar realmente, ter a qualidade de vida, né? Que muitos buscam. Então vamos continuar aqui. Uma boa sacada externa com churrasqueira bem ampla. Vamos aqui para os dormitórios. Agora eu vou mostrar a surpresa pra vocês. Vamos começar por esse dormitório. Que é um dormitório com duas camas. E olha só. Que é mais incrível que todos os dormitórios são virados pro mar. E todos eles nós temos essa vista panorâmica. A suíte mesmo, pessoal. A suíte do apartamento é maravilhosa. Uma suíte que nem frente mar, nem apartamento de 5 milhões vai te proporcionar o que eu quero mostrar pra vocês. Então dormitório com vista pro mar. Já climatizado. Talvez você vá dar uma melhorada na mobília desse apartamento pra agregar um pouco mais de valor. Aqui nós temos o segundo dormitório. Então você tem a saída pra sacada aqui. Com vista pro mar também. Ó, você sai da... Acorda cedo. Acorda de manhãzinha. Viu nascer do sol aqui. Que maravilhoso, né? Não tem o que falar. Abre a sua persiana. E vamos lá para a seriginha do bolo. O privilégio do casal que vai ter nesse apartamento. Sejam bem-vindos à suíte do apartamento. E olha só. Que privilégio, hein, pessoal. Você sai da sua cama. Abre a sua persiana. E olha só que privilégio você tem. Acordar de manhã cedo. E poder... Aproveitar essa vista maravilhosa. Ver o nascer do sol aqui. Deve ser incrível, pessoal. Deve ser maravilhoso mesmo. Então nós temos aqui uma sacada individual para a suíte. É isso mesmo. Para a suíte do casal. Ela não tem acesso com nenhum outro ambiente do apartamento. A sacada fica lá. Aqui nós temos o quarto. Mas ela não tem a saída. Tem só uma janela. E aqui nós temos a sua suíte. Com sua sacada privativa. E com uma vista maravilhosa. Imagina acordar. Vão nascer do sol aqui. Tomar aquele cafezinho. O esposo trazer para você um café na cama. Abrir sua persiana e ter uma vista privilegiada. Por isso que eu falo, pessoal. Oportunidade. Oportunidade incrível. E aqui o banheiro da suíte principal. Pessoal, não deixe para depois. Entre em contato comigo. Vai vender esse apartamento. Tenho certeza que não vai durar muito tempo na pauta de vendas. Entre em contato. E agenda uma visita. Pablo, vi o vídeo. Gostei do apartamento. Quero saber mais detalhes. Você que mora longe. Faz o sinal de negócio. Reserva o apartamento. E vem olhar pessoalmente. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. O apartamento é incrível mesmo. Pessoal, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para receber sempre uma notificação. Quando entra um vídeo como esse no ar. E não ficar de fora. De acompanhar as melhores ofertas. E oportunidades a venda em Itapema. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.